Nós é criminoso e nos plantão tá viciador Então joga buceta piranha no fuzil dos malcriários Vai me dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado Joga xereca na minha cara, joga xereca na minha cara A jadão de xereca mec, a novinha se amarra Ela encosta, ela raça, ela embica, ela passa Vai bucetiano, xereca na minha vara Vai bucetiano, xereca na minha vara Vai levar ela pro bar, na cama com a raça de ela É pau, é pau, é fora essa argadela Tu vai vagabudoçar DJ Ferrujo Esse é sinistro mermo, porra É o capitão da putaria em Belo Horizonte Esse é o PH Shake Nós que é o trem